Salve, rapaziada! Voltamos aqui, se liga, hein? Ó, a treta entre Lucas e Guardiola tá boa, mas acho que agora a gente vai se acalmar, né? Porque a gente já mostrou pro Guardiola que a gente não pode ser mais lateral esquerdo, mas eu acho que o Bendito ainda vai fazer isso. E outra coisa que eu andei lendo nos comentários, teve gente que falou o seguinte, Lucas, volta com a build antiga, né? Pra você não perder tanto gol. A gente pode ter um overall menor jogando de ponto esquerda, mas com as habilidades que a gente tinha antes de eu mexer aqui e mudar. É uma. O que vocês acham? Comentem aqui. Daí a gente ficaria com o overall 92, tá? Sairia de 96, que a gente iria pra 92. Porém, talvez a gente teria realmente mais finalização. Vamos jogando no ar aí, vamos pensando se a gente muda ou não. Ó, o primeiro jogo é contra o Aston Villa. A gente tem passado sufoco, né? O City tem passado muito sufoco. Então, pra melhorar esse sufoco, já deixa aquele like maravilhoso, se inscreva no canal e vambora. Vamos lá. Começou a partida, hein, mano? Meu sonho atual é que o City jogue como ele joga na vida real. Tipo, um jogo intenso, 90 minutos tentando gol. Sem tomar pressão. Aqui tem acontecido totalmente ao contrário, né? A gente toma pressão e a gente faz o gol de contra-ataque. Sendo que o time do City aqui, mano, é surreal de bom, tá? Se a gente olha ali só o jogador de 90 pra cima, cara. Só cara top. Mas o time tá muito mal. Quer dizer, tá em primeiro. Tá jogando... Tem ganhado as partidas, mas não tá jogando futebol que se espera. Essa é a verdade. A gente já vem tocando. Boa tabela. Aí, olha o chute. Tentou uma colocadinha, hein? Tentou dar uma chapadinha. Olha aí, ó. Ó a zaga toda pro lado esquerdo ali. Deixando um espaço. Pegou o goleiro. Os caras já tão vendo de novo. Diego tocou. Vai chegando. Boa. Fecha, fecha, fecha. Tá todo mundo olhando, mano. Não é possível, cara. Tá muito ruim essa... Inteligência artificial dos zagueiros ali, cara. Todo mundo olhando. Vocês viram, mano? Ó, dá um... Dá uma irritação aqui gigantesca. Se eu não controlo, mano. Eu só controlo no jogador. E os caras ficam parados, velho. Olha o chute quase. Ele tá sendo massacrado. Tô falando. Todo jogo tá isso aqui, mano. Uma agonia aqui só. Tira daí. Isso. Tentar encaixar o contra-ataque. Pior que não vai dar, acho. Ou vai. Mesmo bem. Isso. Botou na frente o homem. Agora veio bem aqui o... Caletar. Ó o Ralandinho. Já solta o Lucas. Marcação em cima. A gente dá uma pedaladinha. Não deixou a gente passar, não. Marcação boa do time deles. Tem o Hernandes na bola. Já pedi. Brigando. Vamos ficar com ela. Escapa pelo meio. Sai de mais um. Tentar o chute. Desviou. Quase entrou, velho. Quase entrou. Pegou no Raland. Já soltei no Ralandinho. Boa, Raland. Boa. A bola a gente bota na frente. Bateu cruzado. Gol. Pra fazer um a zero. É isso. Sem perder gol, gente. Sem perder gol. O time já vem passando bonito. O Ralandinho. O Ralandinho se atrapalha todo. Vamos tentar de fora da área. Catou o goleiro. Nossa, que bola, mano. Olha aí a zaga. Ai, zaga. Corre, Tomori. Corre. Foi driblado. Não. Ele fez aça do goleiro. Pensei que o Tomori ia fazer ali. Interceptação. Ai, meu Deus. A zaga está dando nos nervos. Estamos com um espacinho aqui, hein. Já consegue puxar pelo meio. Leva pra esquerda. Chutou. Passou por cima, mano. De novo a gente consegue escapar aqui. O cara não foi driblado, não. Agora foi. Já toquei de lado. Boa jogada. Boa jogada. Jogadaça, mano. O chute de esquerda nosso está muito ruim, velho. Os caras estão com o Rashford no time, mano. Bizarro. O Rashford está aqui no West, mano. Boa, Mazaraoui. E aí? Que bolão, hein. Botou na frente, cortou. Tocou atrás desarmado. Olha os caras chegando na trave. Tira daí. Brigou. Vai sobrar aqui. Vamos tentar ganhar. Tá maluco. Tá maluco. Deu certo ainda. Boa bola no Haaland. Se manda, Lucas. Vamos tentar o chute cruzado. Bateu direita, bateu fraco. Estamos cansando. Eu vou ter que mexer, mano. Eu vou ter que mudar de novo. Porque essa aqui não ficou tão boa, não. Essa árvore de habilidades que a gente fez aqui não ficou bom, cara. A gente ganhou um overall alto para a ponta. 96, mas não tá legal. Cara, se faltava a gente tomar agora no finalzinho. Pegou de novo. Mano, o goleiro tá salvando. Porque a defesa, ela não tem neurônio, tá? Não tem. Tomori e o outro zagueiro ali, parece que eles têm 50 de overall. Impressionante. É impressionante, mano. É de dar raiva, velho. Olha só a demora do goleiro. Vencemos, mas mais um jogo daqueles. Acho que a gente até finalizou menos que eles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, oito finalizações deles, sete. Nossa, o nosso goleiro trabalhou pra caramba, tá? Se não fosse ele, a gente teria perdido essa partida. Rapaziada, mexi em tudo de novo. Fiquei com 93. Caí de 96 para 93. Mas vamos ver se a gente perde menos gol. Outra coisa, vou voltar com as melhorias que eu usava antes também. Ó, mudei aqui. Incansável, resposta rápida e rabiscante. É isso. Vamos ver se vai da liga do nosso jogador. Se a gente melhora. Inclusive, a nossa moral tá baixa até com o Guardiola. Tudo bem, né? A gente tem brigado com ele. Essa é a verdade. Mas queremos melhorar o nosso rendimento também. E nada melhor do que já fazer isso na Champions. A gente tá classificado praticamente. Classificados aqui na fase de grupos da Champions. E, cara, esse é aquele joguinho pra a gente conseguir vencer e elevar a moral da equipe que tá precisando. Vamos lá, hein? Tamo cansado, mas isso vai melhorar. Vamos lá. Começa a partida. O City sai com a bola. Já tamo aqui. Já quero dar uma arrancadinha só pra ver. Já protegeu. Já se manda, já toca. Bora, Ralandinho. Ralandinho sempre perdendo essa bola aí, cara. Sempre, mano. Olha o cara. Veio driblando todo mundo. Só faltava a gente começar tomando gol. Vai chegando. Ninguém consegue roubar. Impressionante. Driblou. Chutou. Boa. Isso aí, Beryl. Bora pra arrancada. Como a gente conhece. Manda o camisa 10. Vai fechar o zagueiro. Vamos tentar o chute fora. Dá-lhe. O chute isoladaço. Isoladaço, mano. Boa bola. Já escapa bem. Já toca no Raland. Olha o chute do Raland. Salve o goleiro. Olha a pressão do nosso jogador lá, velho. Boa. Bolão. Toquei. Vai, Beryl. Gol. O menino Beryl marca. É isso, mano. Eu dei um passe, né? Foi a estica da estica, velho. Eu apertei o botãozinho quase dividindo o goleiro. Quase dividindo o goleiro. Eles deram mole. Aí, ó. Bom passe ali do nosso jogador. Olha lá. Na hora, velho. Na hora. É isso, City. Vamos pra cima. Consegue escapar bem. Vamos tentar de fora da área. Estamos achando o chute fora da área ainda. Calma lá. Olha só, mano. A zaga parada, gente. A zaga parada. Finalmente. Vamos lá. A arrancada é forte ainda. Estamos cansados. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Isso. Bota na frente. Ganhou. Tira do goleiro. É isso. Gol. Sai, Zica. Sai da gente. O que é isso, velho? Sai fora daqui. Cara, a gente tá no limite de novo. Eu pensei que a gente ia perder na corrida. A gente tá cansado. Tem esse problema, né? Mas, ó. A gente conseguiu botar na frente do 3 ali, ó. Agora, ó. Ele tentou chegar no corpo da gente. Não teve jeito. Tiramos bem no goleiro. O time troca passes com paciência. Eles vão tentando chegar ali. Boa, Jota. Marcou bem. Mas, boa bola do James também, hein. Toma. Conseguimos fazer o drible bem. É isso. Tem que levantar essa moral, mano. Boa bola no Bellingham. O Bellingham tentou um chute de qualquer jeito, né? Essa foi a verdade. Tipo assim, pega aqui, goleiro. Fica com a bola. Agora o Bellingham acertou. É isso. Ó que bolão. Lá vai o Lucas. Vai e vai de área. Já tocou no... Salvou a zaga. Volta pra gente. Volta na frente. Chuta forte. É isso. Tamo ajeitando o chute. Tá entrando na forma, gente. Passou perto agora. Tem dois na marcação. A gente consegue escapar. Tamo jogando bem. Tamo jogando bem. É isso. Ó o Theo. Boa bola. A gente briga. Volta na frente. Tocou. Vai. Não. Perdeu, mano. Perdeu. Boa jogada. Ó o Rolandinho. Será que eu tô impedido? Tô não. Fez a fita. Nossa senhora. Não deixou no chão. Ó vem ele. Pra fazer. Pra fazer. Isso. Pra fora. Mãe do céu. Cara, dá pra notar que a gente teve uma melhora já nesse jogo. Ainda assim a gente tá perdendo muito gol, velho. A confiança tá voltando. É isso. A moral, a confiança. Elas tão voltando. E cara. Já dá pra considerar uma boa partida nossa. Melhor partida nos últimos jogos tranquilo. Jogando muito. Falta o gol. Falta fazer mais gol. Até o time jogou bem essa partida aqui. Impressionante. O time foi muito bem. O cara me deu uma pedrada, né? Pra dominar. Aí me quebra. Já toquei. Tô de lateral esquerda. Mas não vou pra lateral esquerda, não. Boa jogada. Eu apareci no meio. Tocou mal. Tocou bem. Não consegui chutar. Boa bola. A defesa dele tá desarrumada. Vai o Lucas. Vai o Lucas. Driblou. Vai fazer. É isso. Gol. Pra tirar a zica de vez. De lateral esquerda e tudo, hein, Guardiola. Fazendo o gol de lateral esquerda. Vindo lá de trás. E olha só, mano. O momento crucial foi agora, ó. Essa finta ali pra tirar e abrir um espaço ideal na frente do goleiro. A gente fez um corte lindo. E aí bate bem. Não perde o gol. Então, o City jogou bem também essa partida, cara. Quase não deu chance aí pro FCSB. Tudo bem que era uma partida já resolvida. Mas é aquela partida pra levantar a moral da equipe, gente. É isso. E aí, mano, ó. A gente volta a ser destaque aqui do City, né. A gente é o melhor jogador do clube. Inclusive, a gente tava disputando o prêmio de melhor jogador do mês. Não ganhamos. Mas vamos ver quantos gols a gente já tem agora na equipe. Ó, mesmo longe das formas ideais, a gente tá com 26 gols. É um número bem legal em 22 partidas, tá. E duas assistências aqui também. É isso, cara. Eu tô falando, né. Que a gente veio de um nível que era extraterrestre. Lá no PSG. Marcando mais de 100 gols da temporada. Tudo bem que o FIFA tava mais zoado. Que tava muito fácil. Mesmo jogando um ultimate e blá, blá, blá. Mas a gente tá com números legais, né. O que tá faltando é realmente jogar um pouquinho melhor na partida. Mas partida passada já foi boa. E agora vamos pegar aqui o Everton. Tá. A gente tá com 38 gols. Ó, o Everton tá em segundo. Então é jogo grande. Primeiro contra segundo colocado na Premier League. Vamos ver se a gente confirma aí a volta à fase normal de Lucas. É isso. Bola tá rolando. Bora em busca de mais uma vitória. E o mais importante agora no momento, né. Bora em busca de... É, uma boa performance novamente, né. Ó, já roubamos. Já, lá vai ele. Já solta no Haaland. O Haaland toca de lado. O time vai tentando achar um espaço aqui. Tá tocando bem a bola. Boa bola pra fazer, Lucas. Pra fazer, Lucas. Gol! O time tocou. O time tocou de um lado pro outro até achar o espaço. Até achar um buraquinho ali, mano. Ó. Que bola do Haaland, hein. O Haaland fez isso muito bem. A gente já começa bem demais mais o jogo. 1x0. Já cheguei roubando. Agora a nossa confiança tá alta até roubar a bola. Ô, os caras bateram ali, hein. O Juiz deu vantagem. Que isso, mano. Os caras tão dando a vida. Tudo bem. Eles são em segundo. Querem ficar na primeira posição, né. Querem chegar perto da gente. Mas que violência, pô. Boa bola. Ó, vai ele. Faz a finta. É isso. Gol! Antológico do Camisa 10. Golaço. Estamos de volta, senhoras e senhores. Olha isso. Vem, camisa 2. Toma. Mas foi perfeito o drible, mano. Foi. A carretilha perfeita. Gol antológico aqui no estádio do Everton. 2x0. Falei. Foi boa a nossa mudança ali nas habilidades. Na árvore de habilidades. Jogo passado a gente já jogou bem. Esse aqui a gente já tá com uma vontade absurda. E já marcamos dois gols no início. Olha o Haaland. Toca pra gente. A gente já solta a bola lá na frente. Se manda o homem. Soltou o pé pra fora. Boa. Tem um espaço aqui, hein. Ó. Já escapamos. Já escapamos. Já escapamos. Hat-trick. Gol. Hat-trick do homem. Tamo impossível. Tamo impossível. Tamo de volta, senhoras e senhores. É o que eu falei. Olha isso, mano. Aquela build que a gente tinha feito não tava legal, cara. Não tava legal. Se deixar, tem mais, hein. A gente já consegue ganhar na velocidade de novo. Se manda o homem. Volta na frente. Corta pro meio. Lá vem o chute. Driblou. Perdi o time. Perdi o time da jogada. Agora o contra-ataque dos caras. Vamos ver o Rubem Dias. Tá fechando. Chegou pra rachar, Rubem Dias? Isso aí. Isso aí, Rubem Dias. Esse é o Rubem Dias que eu conheço. E aí? Ai, mano. Se acerta ia ser lindo. De novo eles chegando. Boa chegada. Ai. Golaço. Rapaz do céu. Aquele famoso gol apelão de FIFA, né? Tocou aqui, tocou ali. Na cara do gol soltou o pé. O Everton diminui. Veio pra cima. Everton diminuiu a partida. Olha o Haaland. Que bolão. Até bugou. Até bugou. Gol. Golaço. É mais um. É mais um. Fizemos o gol antológico. E ainda fizemos a comodação do Gabigol. Tem esse giro, né? Olha lá. Toma. Que golaço, amigos. Se já tinha tido um gol bonito. Esse aqui. Qual foi o mais bonito, né? Vou deixar na mão de vocês. Opa. Que bolão. Não dá pra elogiar muito a nossa defesa. Tá fazendo uma partida boa? Tá. Mas tem hora que eles dão mole, né? 4 a 2. Lando seguinte a gente fez o gol. Olha como esse cara tirou. Nossa senhora. Ele tirou todo mundo ali da defesa. Mérito dele também, né? Mas a nossa defesa não é confiável. A gente sabe disso. Caramba. A bola passou não sei como. E parece que teve pênalti marcado em outro jogo. Me conta, Natália. O Lucas já vem. Tá afim de jogo, hein? Tamo afim de jogo. Ai, Belly. Renére em mim de novo, mano. O time já vem tocando. Rala. Não consegue fazer a parede ali. Boa bola. Olha o chute. Ai, defendeu. Meu, velho. E dá ali, City. O City tá na pressão. Já tocou no Théo. Théo. Cruzou o Bellingham. Salva o goleiro de novo. Tomou ele agora foi bem, hein? E o Bellingham também. Boa jogada. Simão do Lucas. Navelou. Navelou. De esquerda, então. Gol. Gol. É mais um do homem. Naqueles dias. Fazendo tudo, mano. Boa bola de novo. A gente vai indo. A gente vai amassando. Tem um Haaland passando. Vamos lá. Lá vai ele de novo. Então toma. Então toma. Pra acabar de vez com a fase ruim. Seis gols em uma partida. Olha isso, velho. Tem até dancinha dos caras ali. Coreografia. Sei lá. O Camisa 10 voa. Acertamos tudo, gente. Chute de esquerda. Dribble. Golaço. Chute de direita. Três dedos. Foi tudo. Voltamos em grande estilo. Essa é a verdade. Olha que tapa, mano. Se a gente faz sete gols, eu bateria o meu recorde, né? Não foi sete, mas seis tá bem legal, né? Só pra confirmar aqui, gente. Seis gols em uma partida, tá? Número super expressivo. E, rapaziada, com esse show de gols que a gente fez, essa chuva de gols, chegamos a 23 gols. Lembrando que o recorde é 32. A gente tem que fazer 33 pra bater o recorde. Pra quebrar o recorde. A gente tá em busca. 23 gols em 16 partidas. E pra confirmar o bom momento, a gente tem um jogo agora contra o Tottenham, que agora virou o segundo colocado. A gente venceu o Everton, que era segundo colocado. E agora a gente vai pegar novamente o segundo colocado, que é o Tottenham. Tem 34 pontos. A gente tá com 41. E vamos ver se a gente confirma realmente a boa fase. Mas olha só, como a gente mexeu lá na árvore de habilidades, se liga, a gente não tá cansando mais. E, cara, quebra muito o rendimento do jogador, do seu jogador no modo carreira, se você não cuidar disso. Eu notei isso. A build que eu tinha montado, talvez tinha alguma deficiência ali em fôlego, alguma coisa do tipo. E ele tava cansando e dentro do campo afeta demais. Agora eu fiz outra, botando essas coisas de fôlego e outras paradas, pra ajudar aí no nosso cansaço. E, mano, é outra parada. A gente chega inteiro pro próximo jogo, como agora vocês estão vendo. O Haaland tá cansado, por exemplo. A gente tava cansado antes, mas a gente foi melhorando, melhorando. E agora estamos 100% de novo pra enfrentar o Tottenham. E vamos cair pra dentro dos caras que tem o Rodrigo, hein? O Rodrigo que jogou com a gente no Real Madrid. Estamos reencontrando ele aqui no Tottenham. Já tem bola rolando no estádio do City. Já vamos buscar o gol agora. Tem a marcação aqui. A gente consegue escapar. Aí o outro orando deixa a gente passar o Spence. Olha a marcação, como vem em cima, ele conseguiu passar bem a bola. Tentou um lançamento longo. Opa, meu goleiro. Não me assusta, velho. A gente tá jogando lá pro ladinho do Rodrigo. Olha lá. O Rodrigo vai vir marcar a gente agora. Vem, Rodrigo. Ele nem vem porque ele sabe que a gente é ensabuado. Já toquei no Bellingham. Vem o Haaland. Devolve no Lucas. Tá complicado aqui. Tava complicado. Boa, boa, boa. Vitinha. Jota. Haaland. A gente consegue levar pra esquerda. Chutou de três dedos. Salvo, goleiro. Salvou, goleiro. Boa chegada já do City. Aqui pra fazer gol contra não dá, gente. Aí é muita doideira. Mas a gente pode tentar alguma coisa, né? Só pra ver. Vamos ver. Faz de conta que ninguém viu. Aí o Guardiola vai ficar pistola comigo de verdade. Não tem jeito. E o City tá bem. O City tá vindo pra partida e bem. Pô, a bola do Haaland chega na gente. O juiz dá falta. O juiz dá falta. A gente tem uma chance de ouro. Vamos ver se a gente consegue. Bater na chapada. Lá vai o camisadéz pra fora. Pô, bola. Pedalamos saindo da marcação. Opa, opa. Foi falta de novo. Cara, o juiz não marcou. Mas, mano, se liga. A gente meteu um elástico na caneta do jogador do Tottenham. Olha lá. Mas não é falta isso aqui, cara? Não deixou eu passar, pô. Eu ia pro chute, tá? A gente entortou o maluco no elástico. Deu um elástico lindo. Tomou. Tomou caneta. Aí o cara bota o corpo pra eu não passar. Olha lá. Me segurou, mano. O que que é isso? E o Tottenham não consegue jogar. Impressionante. Boa. A bola no Jota tem o Haaland. Haaland. Pra fora. Impressionante também. Cara, o Tottenham não consegue jogar. E a gente não consegue fazer o gol. Tipo, tá quase saindo. Mas não sai. Caramba, que lançamento. Vai chegar aqui no Rodrigo, hein? Ele é bom, gente. Não deixa o homem jogar, não. Boa, Theo. Boa. Hum. O Rodrigo tentou. Ficou com o solo. Era a bola. Vai alguém. Boa. Ó, Haaland. E tem bola na rede no Sancti. Já solta no Bellingham. Se manda. Boa jogada. Pra fazer. Nossa, goleirão. Busca lá, goleirão. O City sai na frente. Olha isso, mano. Uma patada pra ele pegar. Vai lá. Ele foi ainda, né? Ele tentou alguma coisa. Só pra sair na foto, eu acho. Ele já tava merecendo esse gol há muito tempo. O City tava dominante demais. Time tocando. Tocou bem. Boa jogada, Vitinha. Tentou rala. Aí não, né? Forçou. Boa, Bellingham. É isso, cara. Pressiona pra pegar a bola logo. Que bola pro Teo. A paulada pra fora. Vitinha já tentou pro Lucas. Já deu uma... Nossa, né? Tirou. Tirando bem. Tirando bem. Se manda. Se manda. Se manda. Sem comentários. Opa. Veio na maldade. Vai ser expulso. Tem que ser expulso. Senão machucou a gente, pô. Vamos ver se o Juizão vai expulsar ele. Ah, tem nem que ver, né? Vai, Soler. Vai pro chuveiro. Vai tomar o teu banho, cara. Deu uma entrada dura, mano. Pra machucar. Vamos lá. Tenta fazer um negocinho, rapaziada. Vamos lá. Será que vai pra fora? Fazer pressão aqui. Deu certo. Driblamos o goleiro. Driblamos de novo. Vai levando. Olha o golaço saindo. Olha o golaço saindo. Olha o golaço saindo. Gol! Pra humilhar o Tottenham. Que isso, mano? Eles deram o mole e a gente foi pra cima. E aí driblou o goleiro. Driblou o zagueiro de novo. Finalizou de uma forma ali humilhante. Olha lá. Driblou duas vezes o goleiro ao mar. E agora, ó. Um tapinha só pra tirar ali. 2x0. Eles ainda querem, tá? Eles ainda querem. Quase. Acabou. 2x0. Dois gol do homem. É, rapaziada. Podemos falar que voltamos de fato, né? Nesse episódio foi crucial pra gente ter mexido nas habilidades do Lucas. O City segue muito bem no campeonato. Abriu 10 pontos no segundo colocado que voltou a ser o Everton. Mas tem vários times com 34. E a gente voltou realmente a ter atuações muito boas. Fazer bastante gols. E gols humilhantes. Golaços. Que é uma marca do nosso jogador. Sempre marcando golaço. E procurando fazer algo diferente em campo. E tô animado pro próximo episódio. Porque agora, mano. Acho difícil segurar a gente, hein? Agora que a gente voltou a nossa forma aí da temporada passada. Nossa melhor forma possível. Vai ser difícil segurar aí. E vamos ficar no aguardo pra ver o que vai rolar. Tamo junto e até o próximo vídeo.